Vem aqui da Pontes, quer mais atenção? Não, mas daí não pega, né? Não, mas daí não pega! Uh! O cabecete! Caralho! O cabecete! Tirou tudo! Tirou? Ó, e o coete, mano! E o coete, senhor! Agora já não tô comendo! Espera, vamos ver que tem mais um esporte. Só um esporte, ó! Tá bom! Eu vou te dar um esporte. Meu Deus, meu Deus! Que chique, chique! Que chique! Tá batido, então? Tá lá, vem da batida, tá no baco, tá no baco. Ô! Já bate aqui que eu coloquei com a baco pra que tá no baco. Uh! O que é isso? Obrigado. Obrigado. Obrigado.